Eu sinto o teu vento soprar, a tua glória se anima está, eu posso ver o teu poder, tomando conta do lugar, De braços abertos eu sou, coração rendido do aval, uma coisa te peço, vem me transformar, De dentro, não fora, de dentro, não fora, transforme o meu ser, De dentro, não fora, de dentro, não fora, transforme o meu ser, De dentro, não fora, transforme o meu ser, Eu sinto o teu vento soprar, a tua glória se anima está, eu posso ver o teu poder, Tomando conta do lugar, de braços abertos eu sou, coração rendido do aval, Uma coisa te peço, vem me transformar, de dentro, não fora, transforme o meu ser, Dizendo, não fora, dizendo, não fora, transforme o meu ser, Dizendo, não fora, transforme o meu ser, Dizendo, não fora, transforme o meu ser, E o meu ser E dentro da hora E dentro da hora E o meu ser E dentro da hora 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 E dentro da hora